Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Hoje eu vou fazer uns palitinhos de cebola, que eu nunca fiz. Vou fazer, vou experimentar, espero que fique bom. Vou mostrar para vocês os ingredientes. Aqui estão, minha receita também está aqui. Eu nunca fiz, é a primeira vez. Duas colheres de manteiga, uma colherinha de chá de sal, meia xícara de queijo ralado, meia de leite, meia cebola grande picada e meia xícara de amido de milho, uma colher de fermento em pó e um ovo. Eu vou bater tudo no master, no processador, vou bater tudo aqui, porque meu liquidificador está ocupado, vai crescer um fermento lá. Então eu vou bater, colocar numa vasilha e vou colocando farinha de trigo. Eu não falo a quantidade de farinha de trigo, porque nem eu sei, porque varia muito o tamanho do ovo, a quantidade que você põe, a sua medida. Então a farinha é até o ponto que você possa enrolar. Vamos lá então, eu vou bater tudo no processador. Vamos lá, o leite, o queijo, a manteiga, depois eu acabo de limpar a colher, não vou deixar assim. A cebola, o ovo, o sal, o leite, o leite, o leite, o leite, o leite, o leite. E o amido de milho. O fermento eu vou misturar com um pouquinho de farinha de trigo e depois no alvassar a gente coloca junto. Entendeu? Vou lá bater e já volto. Olha aí, já bati, muito bem batido. Agora eu vou misturar o fermento com um pouquinho de farinha de trigo. E a gente vai acrescentando a farinha até o ponto da gente poder enrolar os coletinhos. Deve ficar muito bom, viu? Eu adoro cebola. Esses paletinhos aqui, pelo que eu pesquisei, eles são... é bom para um aperitivo, comer tomando uma cervejinha, para quem gosta, é muito bom. Agora eu vou acrescentar a farinha até o ponto de enrolar. Vamos lá. Essa é a farinha que está com o fermento em pó. Colocar a mão na massa, né? Na receita manda descansar a massa uns 10 minutinhos na geladeira. Eu vou fazer isso. Como é que é fermento em pó, não precisa sovar, é só amassar. Eu acho que já está quase no ponto de poder enrolar. A gente pode enrolar, pode abrir e cortar, fazer como quiser. Contar que seja tipo palitinho. Bom, agora eu vou lavar minha mão e vou embrulhar ele num papel filme e colocar na geladeira uns 10 minutinhos. Bom, então já ficou uns 10 minutinhos na geladeira. Agora eu vou tirar umas pequenas porções e vou abrir. Dou uma leve torcidinha e vou colocar aqui na forma com papel manteiga. Eu vou fazer isso e volto aqui e mostro para vocês. Olha aí, já enrolei. Eu não vou colocar mais, porque eu estou com medo de crescer e colar um no outro. Agora eu vou abrir. Agora eu vou abrir essa aqui ó, entre dois plásticos e cortar. Vamos ver que jeito fica. Olha aí, já abri a massa entre dois plásticos. Agora eu vou abrir. Agora eu vou cortar e colocar na lata. Cortar a tirinha assim ó. Vai partir mesmo, né? Ela deve crescer, porque tem fermento. Não pode colocar muito perto. Bom, então por aí vai. Essa sobrinha aqui eu vou guardar na geladeira para fazer uma outra hora. Eu acho até que eu vou congelar. Gente, eu vou pegar a carretilha da minha mãe para vocês verem como é antiga. Olha aqui. Minha mãe cortou muito papel com isso aqui. Mil novecentos e... E olha... Nem sei quanto. E olha... Nem sei quanto. Olha aí gente. Já assaram. É rápido. Bem rápido. Os redondinhos, os enroladinhos ficaram mais bonitos. Vou colocar aqui. Esses aqui ficaram mais bonitinhos. Eu já provei. É uma delícia. Quem gosta de cebola. Quem gosta de cebola deve fazer. Olha aí. Espero que vocês tenham gostado. Podem fazer que vai gostar. Agora eu vou provar. Uma delícia. Muito gostoso. Bom. Até com um cafézinho. Até com um cafézinho. Até liguei para comer à vontade. Bom. Espero que vocês tenham gostado. Façam. Muito obrigada por ficar comigo até agora. Até a próxima. Tchau. Um beijo a todas. Comentem aí. Curtam. Se inscrevam no canal. Vou ficar muito feliz. Tchau. Tchau. Tchau.